Ainda restavam as vigas de aço retorcidas no galpão no Jardim Guanabara, onde o teto desabou. O colapso pode ter acontecido exatamente nesses pontos. A perícia, obviamente, já foi feita, vai esclarecer. Nós temos ali pontos de pilares, pontos de treliças da cobertura que apresentam sinais de colapso, de ruptura. Agora, quem iniciou o processo, como se deu a dinâmica desse processo, a perícia vai evidenciar e deve ter um prazo legal para ser apresentada essa perícia. Toda a estrutura foi condenada pela defesa civil e nada pôde ficar de pé. Os riscos para as casas e as lojas vizinhas eram grandes. O perímetro foi isolado para evitar novos acidentes. O teto do galpão, que estava passando por uma reforma, desabou na última quinta-feira. Quatro pedreiros trabalhavam na obra e um deles foi atingido pelos escombros. Augusto Gonçalves, de 54 anos, ficou preso debaixo da laje e não resistiu aos ferimentos. Um dia antes eu vi meu pai vivo. Se eu soubesse que aquele ali era o último dia que eu ia ver meu pai, eu tinha falado para ele, pai, eu te amo. Mas como que a gente vai saber o destino? A gente não sabe. A gente está aqui hoje, amanhã a gente não pode estar. O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás constatou que a obra era irregular, já que não tinha o engenheiro responsável na coordenação dos trabalhos. Por mais que pareça para o proprietário, para o usuário, que a intervenção que ele vai fazer, a reforma, a melhoria ou a construção pareça simples, é sempre importante, antes de iniciar uma intervenção numa edificação, procurar o seu engenheiro de confiança, procurar um profissional da sua confiança, para que ele faça uma análise prévia dessa intervenção, para garantir a segurança de todos. As consequências nesse caso, por exemplo, você bem comentou, tem a parte cível, perda do patrimônio, você tem afetação dos vizinhos, nós temos o aspecto trabalhista, nós tivemos morte, indenização por morte, todo o aspecto de segurança do trabalho vai ser investigado, as condições que esses profissionais estavam trabalhando, se estavam de acordo com a normalização regulamentar, e você tem também, obviamente, esse aspecto criminal, da investigação, da morte. Além das consequências criminal e cível, o proprietário do imóvel pode ter que pagar uma multa estabelecida pelo Conselho Regional de Engenharia aqui de Goiás. O valor dessa multa vai depender dos danos causados. O dono do imóvel só poderá construir qualquer coisa aqui no terreno com o acompanhamento de um profissional técnico do CREA e com a autorização da Prefeitura de Goiânia. O Conselho fiscalia esses trabalhos, mas como o contingente de funcionários é bem menor do que o número de obras na capital, o órgão pede ajuda da população. As pessoas podem denunciar obras irregulares pelo telefone 3221-6297 e pelo aplicativo CREA Mais Fácil.